Música Bom dia a toda a população de Campo Grande, de Porta Marques Estamos aqui na Pelo de Maio, em frente da Ruta da Santa Casa Onde acaba de acontecer um acidente com a moto, envolvendo a moto no carro O rapaz vinha daquela direção, no sentido centro, foi parar para a faixa do pedestre aqui Parou sua motocicleta e o carro veio e bateu na traseira dele Então simplesmente o que resolveria aqui seria um quebra-mola Em frente à rampa da Santa Casa, aqui ó O movimento passando, o bombeiro, graças a Deus o bombeiro chegou na hora Já estava vindo atrás do motoqueiro E estamos aqui em frente da rampa da Santa Casa O que nós pedimos para vocês é que a Prefeitura Previdência Branca da Mola Se colocar um peda-mola aqui, acaba com isso Ok? Agradecer a atenção de todos Está aqui mais um serviço do topo bombeiro Graças a Deus, com toda agilidade, veio aqui e socorreu o motoqueiro E ele vai agora para o topo de um gol Muito obrigado aí a todos Espero que esse vídeo chegue no ouvido do prefeito Para todos os responsáveis pela nossa cidade Obrigado e até a próxima Obrigado e até a próxima